Alguns bairros de Aracaju tiveram ruas e avenidas alagadas devido à maré alta que ocorreu na tarde desta segunda-feira. Os moradores enfrentaram problemas nas regiões atingidas pelo fenômeno da natureza. Um alerta foi emitido ainda durante o final de semana e se estendeu até a segunda-feira, diante do risco de alagamento em algumas regiões de Aracaju por conta da maré alta, que tem gerado transtornos à população. Desde o início do ano já sabe dessa maré alta, tem uma preocupação maior com as marés de março, que é o mês em que a gente tem um ciclo de marés mais altas e monitoramos essas áreas de risco, principalmente as áreas próximas aos rios, Rio do Sal, Rio Pochim, Rio Sergipe, em que a gente tem já historicamente esses impactos provocados por essa maré alta. Em Aracaju, alguns pontos específicos tiveram influência maior por conta desse fenômeno e precisaram de uma atenção redobrada. Há exemplos do São José, São Conrado, Bugio, mas sobretudo aqui na região da 13 de julho. Por conta disso, a orientação é evitar certos trechos por conta dos transtornos. Tem que respeitar essas áreas de interdição que a CMTT faz, com esses bloqueios, para que ele não tenha acesso e nunca tentar ultrapassar, porque você pode ficar ilhado nessa área. Também as pessoas que residem próximas a essas áreas de risco de alagamento, provocados por uma maré alta, devem, para diminuir os impactos provocados por essa maré, levantar seus móveis, retirar veículos de dentro das suas garagens, fazer com que a gente não tenha perdas de bens materiais por essas pessoas, todas as vezes que tem essa maré alta. Um trecho da avenida Anísio Azevedo já foi bloqueado, por conta do canal que chegou a transbordar. O alto volume de água também chegou na avenida Acrisio Cruz, nas proximidades da Praça da Imprensa, que ficou repleta de água, impedindo a passagem de pedestres e veículos. Aqui na Praça da Imprensa está tudo alagado, tentei em outro local também alagado, e eu estou agora voltando para casa, sem ir para a academia, porque está tudo cheio de água aqui ao redor. E graças a Deus não está chovendo, porque se estivesse chovendo, ia piorar ainda mais. Esse homem se arriscou. Com a filha na garupa e a pé, ele enfrentou os 50 centímetros de lâmina de água. Tive que me arriscar, sei que aqui é água de esgoto, contaminação, aí deixei até minha filha em cima da moto já para ela não se molhar. Amanhã teremos uma maré de 2.3, em que também gera impactos na população, mas menores do que essa maré de 2.4. Faremos o monitoramento, não precisamos mandar um novo alerta, faremos esse monitoramento, porque a gente entende que o impacto será menor do que o de hoje. Tchau, tchau. Tchau.